no pôquer. Não, mas não é questão de apostar ou não, é questão de decisão, não importa ser fictícia, o esporte em si, é um esporte feito para tomar decisão. Não, o esporte é fudido, sim, com toda certeza, sacou? Exige muito. É isso aí que você falou, a decisão, né, velho, nesse teu mercado aí. Cara, eu aprendi a me controlar um pouco mais tomando tungada no mercado financeiro. É isso que deve ser difícil, velho, porque porra é. Porque dói, dói. Cara, tem uma vez, cara, que eu entrei em um IPO, IPO é quando uma empresa começa a negociar na Bolsa, e aí a gente vinha de tantos anos com só IPOs dando certo, e eu ganhando dinheiro, eu falei, cara, você acostumou desse jeito. É mais um que eu vou ganhar dinheiro, por isso que eu falo que a ganância de conquistas eu não agrado. E aí você vai ficando cada vez mais confiante. É igual aquele cara que vai jogar três na sinuca, deixa você ganhar e fala, poxa, agora vamos apostar mais, aí vai e leva a sua grana. Aí chegou o IPO, eu alavanquei o patrimônio em seis vezes. Caralho. Seis vezes. E aí... Você não realizou. Cara, aí quando abriu a negociação, geralmente quando abre uma negociação no IPO, tem muita oferta de compra e de venda se encontrando. É o leilão de preços, né? E eles chegam num preço justo. Nesse IPO não entraram ofertas de compra, só tinha... Só de venda. De venda. E eu estava alavancado em seis vezes. O negócio abriu, caiu quase 10%. E aí eu falei, pô, mais uma. Só que assim, foi muito difícil esse dia, foi muito difícil para mim. Mas esses erros com pele em risco te fazem aprender. Entendeu? Então quando você erra com o seu dinheiro, você aprende. O dinheiro dos outros, não. Por isso que é importante você ter a sua pele em risco. Por isso que eu confio só em profissionais que têm skin in the game. Eu chamo de skin in the game. Então, poxa, você vai falar de dinheiro. Então, cara, se investe, você faz isso que você está falando, eu faço. Então, beleza. Darf. Exato. É isso. Por isso que eu até, poxa, criei um negócio meio... Eu invisto publicamente, né? Invisto publicamente uma parte do meu dinheiro. Carteira. Carteirinha. Por isso que a turma enlouquece nesse mercado, né, velho? Porque tem hora que perde uma grana, deve dar um puta desespero. O cara fala, fudeu, acabou com a minha vida. Hoje eu tenho, publicamente, deve estar nos 13 milhões de reais, assim. Todo mês eu mostro o que eu estou fazendo. Essa parte da carteira. Isso é a pública, tá, filho? Pública, é. Mas o que eu mostro lá, cara? O mundo de investimentos, ele é muito tentador. Então, eu mostro, cara, assim, uma metodologia de investimentos tranquila. Então, cara, é para não... Tranquila, Bola. 13 mil. Não, e aquele negócio, que você falou, 13 mil. Quem não te conhece, legal... Vamos lá, hein? Carioca está foda. Porra, carioca está escondido. Mais quebrado que... Quem não sabe da tua história, enfim, está ouvindo... Depende, pega agora, 13 mil e eu falo, porra... Olha que do caralho, moleque... É... Pô, eu vou para o mercado financeiro, cara. Vou me dar bem também, entendeu? Eu tenho uma dúvida. Dentro dessa... Quantas... Só para a gente ter uma noção. De todos os seus erros, você acredita que quantas Ferraris derreteram nessa brincadeira aí? Vai. Nossa, dos erros? É. Derreteiro. Tchau. 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 Tchau.